Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Chuva, muita chuva. Um dia especial pra você. É um dia de festa. Vamos agitar pra você que é esperta. Esperta! Preste muita atenção. O jornal já anunciou. Está chovendo, homem. Está chovendo, homem. Aleluia! Está chovendo, homem. Muitos homens. Agora eu vou atrás do beijado, não vou mais ficar sozinha. Está chovendo, homem. Aqui. Está chovendo, homem. Aleluia! Está chovendo, homem. Muitos homens. Branco, preto, forte e alto. Está chovendo, homem. Aqui. Todos são bonitos. Está chovendo, homem. Muitos homens. Está chovendo, homem. Muitos homens. Está chovendo, homem. Muitos homens. Está chovendo, homem. Aleluia! Está chovendo, homem. Muitos homens. Só quero saber pra que vou dar o meu coração. O mar aqui seja para o mar solar muito especial. Todos são bonitos. Todos são bonitos. Mais. Está chovendo, homem. Aleluia! Está chovendo, homem. Muitos homens. Está chovendo, homem. Aleluia! Muitos homens, tá chovendo o homem, aleluia Tá chovendo o homem, tá chovendo o homem Agora eu vou atrás do meu, já não vou mais ficar sozinha Tá chovendo o homem aqui Tá chovendo o homem